Olá pessoal, hoje nós vamos configurar mais uma ferramenta do sistema Windows 10 para criadores. Essa ferramenta que a gente vai configurar agora é o Smart Screen ou Tela Inteligente. Essa ferramenta nos ajuda a ficar protegido quando a gente navega pela internet e é uma ferramenta muito importante do sistema Windows. Essa ferramenta ela se encontra para quem tem o Windows 10 para criadores na central de segurança, mas para quem tem as outras versões do Windows 10, ela se encontra no painel de controle ou se não, também nas configurações. Perfeito? Isso aqui são os meus ícones de atalho na minha área de trabalho, mas quem não tem esses ícones de trabalho na área de trabalho, você então pode vir aqui no menu iniciar, que fica na barra de tarefas, no rodapé da sua área de trabalho. Então basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, ou se não, você aperta essa tecla que tem a bandeirinha aí do seu teclado, que é a tecla Windows. Feito isso, você abre então o seu menu iniciar. Aqui no menu iniciar, então a gente vai encontrar a central de segurança. Aqui nós já encontrou a central de segurança, e é onde se encontra essa ferramenta chamada Smart Screen, ou pode também se chamar de tela inteligente. Para abrir a nossa central de segurança, é muito simples e fácil, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. E a gente vai encontrar a ferramenta para a gente estar fazendo a configuração. Perfeito? Vamos lá então? Aqui na central de segurança, a gente então encontra a nossa ferramenta. Ela se encontra aqui nesse tópico, controle de aplicativos e do navegador. Perfeito, pessoal? Então, para abrir esse tópico aqui é muito simples, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Vamos lá então? Aberto aqui o controle de aplicativos e do navegador. Vamos ler um pouquinho. É controle de aplicativos e do navegador. Defina configurações do Windows Defender e Smart Screen para aplicativos e navegador. Vocês perceberam, pessoal, que é do Windows Defender? O Windows Defender é o antivírus. Então, isso aqui é também uma função do nosso antivírus que nos protege quando a gente está navegando pela internet. Nossa, é muito bom isso, pessoal, que a gente fica protegido. Perfeito? Vamos ler os tópicos aqui? Verificar aplicativos e arquivos. O Windows Defender Smart Screen ou tela inteligente, como preferirem, ajuda a proteger seu dispositivo verificando se há arquivos e aplicativos não reconhecidos na web. Perfeito, pessoal? Esta opção aqui, quando você está navegando na internet, se tiver algum aplicativo ou algum dispositivo que não é reconhecido, sabe? Conforme for a marcação que você fizer aqui, ele pode avisar ou também pode bloquear. Se você optar por bloquear, você nem vai ver esses dispositivos ou aplicativos. Aplicativo pode ser jogos, pode ser qualquer tipo de aplicativo mesmo. Qualquer tipo de aplicativo, tem milhões, tem vídeos o mais variado possível. Como um jogo ou um reprodutor de vídeo ou também, quem sabe, uma vassourinha ou qualquer tipo de aplicativo. Perfeito? Então, conforme for aqui a opção que você marcar, ele pode bloquear para você nem ver esses aplicativos que não são reconhecidos. Ou, você vai marcar avisar, mesmo que eles aparecerem, você vai saber que lá é um aplicativo que não é reconhecido. E nunca deve marcar essa opção aqui desativada. Por quê? Porque ele nem vai bloquear, nem vai te avisar. Então, nem vai adiantar, né? Então, não aconselho você marcar essa opção. Você pode marcar uma dessas duas opções aqui. Conforme o seu critério, o bel prazer. Se você é que comanda, né? Eu coloco a avisar, porque eu gosto de saber quais são os aplicativos que não são reconhecidos. Para mim poder passar para frente, né? Tem informação e passar para frente também. Para meus colegas, amigos e tal. Mas se você nem quer ter esse problema, então você marca bloquear. Perfeito, pessoal? Feito isso, vamos passar para a próxima opção. Vamos ver aqui. Smart Screen para Microsoft Edge. Edge, quem não sabe. É o navegador da Microsoft. É o navegador da Microsoft. E... É muito bom também o navegador da Microsoft. É muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E... Vamos ver aqui. Windows Defender Smart Screen. Ajuda a proteger seu dispositivo contra sites e downloads mal intencionados. Perfeito, pessoal. Para você que gosta de baixar, fazer downloads de aplicativos, de jogos, de tudo quanto há. Essa opção aqui é uma opção muito boa, né? Então, aqui de repente, você pode marcar bloquear. Você nem vai ver esses locais que fazem downloads falsificados. O download que for ruim, eles vão te avisar. E também, você pode marcar aqui, avisar. Quando você estiver fazendo um download, se for um download mal intencional, é uma coisa que não vai fazer bem com o seu computador, então ele vai te avisar. Aí você, com certeza, não vai fazer o download. E... Essa opção aqui, desativar, nunca deve marcar, né? Porque aí nem vai te avisar se o download é bom ou não. Se é mal intencionado ou não. E também os sites, né? Talvez você quer entrar no site. E o site ali é um site pirata, um site cheio de vírus, cheio de porcaria. Então, você pode marcar uma dessas duas opções. Bloquear ou avisar. Perfeito? Isso aí fica a seu critério, é seu belo prazer. Eu gosto de colocar, avisar, pra mim, apenas saber qual é o site que eu não devo, né? Me visitar. Perfeito, pessoal. Vamos descer um pouquinho pra baixo aqui. Deixa eu ver. Vou fazer a última opção. Ah, tá. É... Smart Screen para aplicativos da Windows Store. Pessoal, pra quem já conhece o Windows 10, sabe que tem uma loja dentro do computador, né? Chamada Windows Store, onde você pode estar baixando jogos ou aplicativos, música e vídeos. Aqui é a loja chamada Windows Store, que está dentro do Windows 10. Em várias versões, ou em todas as versões do Windows 10. Perfeito? E a facilidade é muito grande. Dentro da Windows Store, a proteção é muito grande. Mas como os hackers são muito espertos, ele ainda te dá essa opção, pra que você possa ser avisado, se houver algum aplicativo que não é reconhecido, que esteja dentro da Windows Store. Vocês percebem que, mesmo com toda a segurança da Windows Store, ele ainda te dá essa opção. Porque os hackers são muito espertos, pessoal. O Windows Store, o Windows Defender Smart Screen, ajuda a proteger seu dispositivo, marcando o conteúdo da web que os aplicativos da Windows Store usam. Então, pessoal, se houver ali um aplicativo que seja falsificado, que esteja dentro da Windows Store, ele vai te avisar e você, com certeza, não vai fazer o download. Então, marca essa opção, avisar. E nunca marca essa opção, que é desativado. Feito isso, pessoal, você vai estar protegido ao navegar na internet. Principalmente, pelo navegador da Microsoft, no caso, o Microsoft Edge. Ou, se não, a Microsoft também tem um outro navegador, que é a Internet Explorer. Pra quem tinha o sistema Windows 10, conhece muito bem a Internet Explorer. Perfeito? O navegador que muita gente navega aí, né, na Internet, é o Google Chrome. É o Google Chrome. E o Google Chrome também tem algumas... É... Um sistema de proteção muito boa também. É... Mas, de qualquer forma, se o seu navegador estiver dentro de um computador bem configurado, com uma proteção muito boa, mesmo que o navegador não seja um navegador tão avançado, o seu sistema de proteção do seu computador irá bloquear aplicativos, sites e jogos mal intencionados que queira fazer download para o seu computador. Mas, lembrando, que o sistema Windows é um sistema democrático e você está no comando, você é o administrador do computador. Então, você pode estar fazendo a alteração que você queira. E, nesse caso, você tem que ter o maior cuidado para estar fazendo corretamente as configurações para o seu sistema Windows. Pessoal, curte os nossos vídeos, compartilha, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.